Muito bem, pessoal, bora seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo aqui um conteúdo diferente, que é um conteúdo de quiz, né? Muita gente me pede pra fazer quizzes aqui no canal. Eu admito que não é um conteúdo que eu gosto muito de fazer, porque eu sou péssimo fazendo quiz, porque eu fico nervoso e sempre que tem uma contagem regressiva ali, eu viro um imbecil, eu esqueço de tudo, eu fico nervoso, eu fico nervoso. Eu era muito ruim em prova por conta disso, prova na escola, né? Na faculdade também era péssimo. Mas eu resolvi aqui fazer um quiz, né? Me mandaram esse quiz aqui pra fazer, que é... Você consegue nomear os jogadores que foram pique um do draft desde 1968, né? Um quiz aparentemente um tanto quanto complexo, mas eu vou tentar aqui fazer. E se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, sugiram aí, sugiram outros quizzes aí nos comentários, que talvez eu traga mais conteúdo nesse estilo. Vamos lá então, bora fazer aqui o quiz. Vamos lá? Caramba! 57 primeiras escolhas. Cara, vamos lá! 10 minutos! Nossa senhora! Pouco tempo, hein? Bom, vamos lá! Vamos tentar! Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar! Vamos lá! Vamos, né? Do último pro, né? Pros mais antigos. É... Rizachê... É... Oembanama... É... Banqueiro... Pistons é o Keith Cunningham, né? O segundo nome tem que colocar. A Cunning... É... Minnesota foi o Anthony Edwards. Colocando o nome inteiro do cara, só o segundo nome. É... O Zion... O Zion... O... Hão... 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 Philadelphia, 2017... É o Fultz... 2016, Simmons... Hão... Minnesota, 2015... É o Towns... Hão... Cleveland 2011 é o Curry, 2010, John Wall, 2009, Oklahoma é o... caramba? Não, peraí, desculpa, deixa eu... 2008, é o Clippers 2009 é Blake Griffin, eu li Oklahoma, é a universidade, tá vendo? Eu me banano, eu fico, viro um imbecil, pô. Rose, 2007, é o Olden, né? Greg Olden, italiano, Toronto, é Andrea Bargnani, 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 é, Bargnani, 2005, Milwaukee, é o... Andrew Bogut, Andrew Bogut, 2004, Orlando, é o Howard? Dwight Howard? Dwight Howard, 2003, LeBron, 2002, Houston, veio da China, é o Yao Ming, 2001? Putz, aí me pegou, hein? Nossa, aqui pra trás já me pega legal. Agora eu vou começar a chutar os que eu sei, olá, João, Robinson, agora eu vou ir nos que eu sei que foram pick 1. Magic Johnson, ó, já veio aqui um... um Larry Johnson também e um Glenn Robinson. É... eu sei que o James Worth foi, não foi? Pick 1? James Worth foi pick 1. Ah... quem mais? Tim Duncan foi pick 1. Ah... o Kareem Abdul-Jabbar foi pick 1, mas será que tá como... Kareem já? Vamos ver. Tá, tá como Kareem. Cara... É o Jim Baylor foi, não? Ah não, o Baylor é antes, né? Oscar Robertson também é antes, né? É, também é antes. Caramba, quem que é esse aqui, 2001? Washington Wizards, pegou? Nossa... esse do Clippers... É o Loacande? Não é o Loacande, né? Não é alguma coisa assim? Nossa, caramba, meu Deus, essa cabeça é uma merda. Cara... O Golden State... O Golden State não, mas eu sei... o Chris Webber foi pick 1, não foi? O Chris Webber foi pick 1. Cara... Aí ferrou pra mim. Aí aqui pra mim, acabou. Nossa, acabou, cara. Eu tenho 6 minutos, eu não sei. Eu não sei. Nossa, cara. Cheque, 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 cheque. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal foi em 92. Hardway, não? Não. Cara, não sei. Não sei! Não sei! Olá! Nossa, quem que é esse aqui? 2001? 2000, New Jersey? Richard Jefferson? Não. Jason Kidd? Não, Jason Kidd não foi pick 1. Ah, Alan Iverson! Meu Deus do céu, tem o Alan Iverson. Iverson foi pick 1 também. Nossa, eu esqueço do Alan... Cara, fiz o redraft agora, né? Dessa classe. Chris Mullin foi pick 1, não? Não, não foi pick 1. Não sei por que eu tô com o nome... Elton Brand. Elton Brand! Veio que Elton Brand na minha cabeça. Não sei por que. Tentando lembrar de nome aleatório, que pode ter sido pick 1. Germany O'Neal. Não. Cara, esse nome... É Oloacande? Oloacande? Caramba, qual que é o nome desse cara? Eu acho que esse cara foi pick 1. Eu acho que ele foi pick 1 aqui em 98. Mas eu não sei se é Oloacande. Ah, meu Deus do céu. Eu não vou roubar, eu não vou roubar. Eu vou ser justo. Vou ser justo. Cara... Aqui eu nunca que vou saber. Azar Thomas foi pick 1? Não. Foi. Quem mais poderia ter? Dennis Rodman não foi pick 1 nunca. Larry Bird é do... Também é óbvio que não. É draft do... Do Magic, né? Pick 1, Golden State em 1980. Até era pra mim saber isso aqui, hein? Matt Kewin. Foi pick 1. Eu vi aqui, ó. Georgetown. Cleveland 86. North Carolina. Cara... Vou chutar uns nomes aqui. Tem um Jackson. Não tem um Jordan. Não tem um... O Anthony. Não tem um... Pô, só tem um Lebron. Só tem um Lebron de... Não tem um... Anderson. Tem um Anderson que foi pick 1. Richardson. Richards. Um Robinson. Ah, o Robinson já... Já botei, né? Não. Chamberlain foi antes também. Cara! Já foi, né? Eu já botei o Eldon Baylor, né? Ah, não. O Eldon Baylor foi antes também. Meu Deus! Ravlicek? Será que não foi? Não, né? Foi. Do... É Doe Collins? Existe! 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 Uhul! Vamos! Doe Collins! Cara, esse aqui... Esse aqui eu tirei do coração das cartas. Esse aqui eu tirei do coração das cartas. Eu acredito no baralho do meu avô, porra. É... 81, Dallas. Nossa, falta 1 minuto e 40. Nossa, falta 20! Sou um animal mesmo. 1990, New Jersey. Não é possível que eu não sei. De Syracuse! Cara, eu não sei. O... Bill Walton foi pick 1? Foi pick 1, Bill Walton! Vamos! Porra! Outro que eu tirei do coração das cartas. Meu Deus do céu! Bill Walton. Tá. Esse 2001, Washington. Eu tinha que saber disso aqui. Tá. O Garnet não foi pick 1. O Garnet é depois. Esqueceu também. Essa ideia também. Nossa, cara! Pô, mas ó... Aqui foi coisa linda, hein? Aqui o pai deitou. Aqui o pai deitou. Pô, tirei aqui um Larry Jones... Larry Jones não foi na cagada. Mas ó... Tirei um... Um Bill Walton e um Doug Collins do coração das cartas aqui. Duvido que vocês sabiam. Duvido. Duvido. Seus... Crápulas. Pô, 30 segundos? Nunca que eu... Sei lá. Esse nome... Certeza! É o Locante. Alguma coisa parecida com essa. Eu tô indignado! Meu Deus! Com o Direjinho do Vigor. Eu tô indignado! Nossa, cara! Qual que é o nome do malandro? Não. Cara... Quem que foi a PQ antes do Karim do Jabar? Nossa, cara! Eu vou ficar revoltado com esse aqui. Vamos ver. Olô! Olô, Okande! Com o M Brown! Como que eu não testei um Brown, né? Um Brown? Elvin Hay! Nossa, cara! David Thompson! David Thompson! Como que eu esqueci? Ah! Ralph Simpson! Burro! Burro! Esqueceu! Nossa! Olô, Okande! Kenyon Martins era pra mim lembrar também. Michael Thompson! Nossa, eu tento Thompson! Há dois aqui que eu já ia matar! Nossa! Elvin Hayes! Inacreditável, cara! Inacreditável! Tá vendo que eu não faço quiz? Porque eu me sinto um idiota depois! Nossa, que raiva, cara! Que raiva, que raiva, que raiva, raiva! Nossa Senhora! Bom, enfim! Espero que vocês tenham gostado! Deixem sugestões aí de outros quizzes que vocês querem que eu faça! E é isso! Nossa, cara! Eu vou ter pesadelos com esse Olô, Okande aqui! O Olô, Okande! O Quen Brown e o Elvin Hayes eu tinha que saber! Mas eu fui bem! Eu acertei quantos também, né? Vamos ver! Pô, acertei... Pô, 67% gente! O padrão aqui é 45! Ah! Não! Pô, fui bem! Fui bem! Fui bem! Poderia ter ido melhor? Poderia! Eu fui bem, pô! 38 de 57? Pô, 38 de 57 é muita coisa! Pô! Bota um respeito aí no nome do menino switch aí, porra! Dá uma ajuda! Enfim! Se gostou, deixa o like! E é isso, gente! Tamo junto! Grande abraço e... Até a próxima! Tchau!